Pesceção informática aqui no Paraíso com configuração que tem pronta entrega, certo Fabiana? Certo. Vamos mostrar. É o Atron 1.3 128 de memória, HD de 20, motor de 15 da LG, por apenas R$ 1,553 ou 0,24 de R$ 104,00 com a primeira parcela para 60 dias. Só para falar daqui a 60 dias é exemplo e é pronta entrega. Pronta entrega. Roto Toya? 86. Aqui no Paraíso Telefone? 3519121, vem buscar sua máquina.